e aí e aí e aí e aí e aí a galera vai ser campeonato de x1 fala galera beleza tio na área. Tranquilo igual um grilo? É claro. É isso aí, galera. Campeonato de X1. Só que é o seguinte, vai ser num lugar diferente, num campinho gramado com um golzinho, certo? Certo. Vai ser eliminatória também. Com eliminatória já vai ser direto nas semifinais. Então a gente vai fazer dedos iguais, duas duplas, certo? Os campeões se enfrentam, os perdedores se enfrentam. Ou seja, a gente vai determinar o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado e o quarto colocado. E o quarto colocado o que vai acontecer? Vai apagar? Vai apagar a prenda. Galera, só que não é só isso aqui. Como vocês viram na chamada a gente tá na linha do trem praticamente. Dá uma olhada. Então é o seguinte, um fator aqui pra dar uma emoção. Quando o trem passar, a bola tem que parar e vocês tem que ficar agachados. E quando o trem acabar de passar, eles voltam de novo pra retomada do jogo. Certo? E tem outro agravante, galera. Olha o tamanho do barranco aqui. E quem chutar, vai pegar. Certo? Então vamos lá. Vamos pras cabeças. Fica até o final porque a prenda, eu já tenho a prenda aqui na minha cabeça e vai ser muito louco. Você não perde por esperar. Então já se inscreve aí. Não, agora não, seus virutas! Então já se inscreve aí. Compartilha e vamos que vamos. Tira dedos iguais aí pra ver quem são as primeiras duplas. Tchon! Tchon! Então vamos fazer o seguinte. Tira para o ímpar Murilo com o Gustavo pra ver quem vai. Pô, Gustavo e Gustavo. Vai! Gustavo e Thiago vão se enfrentar na primeira partida e são dois gols. Beleza? Então quem fizer dois gols primeiro já se classifica. Entenderam? Sim! Então vamos lá. Tem que escolher campo ou bola também, né? Quatro e quatro. Ele escolheu campo. Ele escolheu campo. O Gustavo escolheu campo. Então vamos lá. Thiagão começou com a bola já. Poucas ideias. Vai. Chama. Chama na pressão. O Thiago tá ofensivo. Mas o Gustavo também. Você tá louco, galera. Gustavo. Thiago! Ah! Fiquei! Sou o primeiro capote! Socorro! Rápido! Mas eu quero morrer! O tio Lê é café com leite. Bateu em mim e foi lá. Mas eu não tenho culpa. Eu sou como se fosse um poste. Perdeu o equilíbrio. Percebi. Então vamos lá. Lateral saída com o Gustavo. Chama na pressão. Ah! O rolê! Pai no Gabriel. Fiquei! Ah! 1 a 0! Gustavo. Fiquei! Comemora o gol e vai buscar a bola. Hahahaha! Galera, aqui o negócio é raiz. Não tem no telagem não. Olha lá. Cuidado, Gustavo. Cuidado, Gustavo. Presta atenção. Caramba. E não passou nem o trem até agora, hein? É a verdade. Se passar o trem, tem que fazer o quê? Agachado, paralisado. Porque aí depois a gente vai ver quem tem o raciocínio mais rápido para o contra-ataque. Certa a resposta. 1 a 0. Olha lá, galera, está chegando o trem. Será que eles vão parar? Não pararam! Não pararam! Vocês não pararam para o trem? Vocês não pararam para o trem? 10 flexão cada um, vai! Se eles não forem obedientes, pelo menos vai ficar forte. Então vamos lá. 1 a 0 para o Gustavo, falta 30 segundos. Tiago, será que ele vai conseguir recuperar? Tiago, corta! Você cai para o barraco de novo! O que é que é isso? Opa! Ajudou! Boa, boa, ajudou! Olha lá, o Gustavo foi em firmeza lá, hein? Valeu, amigo! Vamos, Tiago. O que é isso? Vai, chama! Chama na pressão! Chama na pressão! 20 segundos! Cala, 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 cala! Ah! Ah! Vem cá, Tiagão! Tem que abaixar o meu ar! Os caras estão muito concentrados. Ô, Murilão! Os caras estão muito concentrados, cara! Então vamos lá. Não valeu o gol e 10 flexão! Já deu tempo! Você que chutou? Já deu tempo. Então, ó. Gustavo classificou. Gustavo, está classificado aí, hein? Agora, a próxima dupla é Murilo e Gustavo. Murilo, tira para o ímpar para ver de quem é a posse de bola. Para! Ímpar! Campo bola? Bola! Bola, então vai lá! Gustavo é novidade no canal. Primeira vez que ele está aparecendo aqui no canal, hein? Vamos ver se ele é bom. Não sei se o Gustavo é bom ou não é bom. Mas é gelado. O Murilo fazendo pressão. Olha lá. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Ronaldo. Ronaldo. Chama na pressão. O Gustavo já chegou fazendo gol no Murilo. Uou, zero. E aí? Meu, 20 segundos. Dá pra fazer muito gol ainda. Mas não dá pra fazer muito, porque só pode fazer dois. Então o Murilo tem 20 segundos pra fazer dois gols. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Pareceu uma lagartixa agora. Um a um. Olha o Gustavo. Foi o Murilo que chutou, cara. Murilo de costa. De costa, Murilo. De costa. Você está com medo? Vai, Alcandula. Chama. Aqui o exercício é garantido. É futebol e academia ao ar livre. Vamos lá. Agora a posse de bola com o Gustavo. Quem será que vai classificar? O Murilo foi... Oxi. O que é isso? O que é isso? O jogo pesado. Que truncado. Hoje tem gol do Ibama. Hoje tem gol do Ibama. Então Murilo classificado e Gustavo classificado. Vamos fazer o seguinte. Pra rolar um certo mistério, porque um de vocês vai ter que pagar a prenda. Ó. O Thiago está preocupado. Ele já está até fazendo aqui uma simpatia aqui pra ver se ele se livra disso aí. Então agora a gente vai determinar quem é o primeiro colocado e o segundo colocado. Então vamos lá, galera. O mistério não vai ser pra quem vai ser o campeão. Certo? Esse é o quarto que eu escolhi esse campo. Olha lá, ele escolheu. Ó, o Gustavo está com sorte nesse campo. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, preste atenção. O que aconteceu? Vai buscar e vai pagar a flexão. Parece que o trem passou. O trem passou, só que vocês demoraram. Põe no Vara aí pra você ver. O trem estava passando e ele estava lá. Então vamos lá, Murilão, Murilão Sobe pra fazer flexão Nossa, rimou, vai Chama 10 de cada um, hein Eu coloquei no var aqui, vocês estavam se movimentando 10, os caras ficam boladão, hein Tudo fortão Então vamos lá, 0 a 0 Quero que o trem passe, tô gostando desse papo aí Murilo, o passo que deu louco Cortando a grama Olha o Gustavo que chutou Ô Murilo, você tá trabalhando de jardineiro? Solta o replay aí, olha o tanto de mato que subiu Murilo, bom jardineiro Boa, Gustavão, então vamos lá 1 a 0 pro Gustavo, hein Só que tem mais de um minuto ainda Será que tá pintando o campeão aí? Sei não, hein Então vamos lá, posse de bola agora pro Murilo Um minuto, ele tem um minuto pra fazer dois gols Senão ele vai ter que se contentar com a medalha de prata Murilo Já vai empatar Olha o gol, olha o gol Então vamos lá, galera Agora dentro de 30 segundos a gente vai saber quem vai ser o campeão Mas não vai saber quem é que vai pagar a prenda Então vocês ficam aí Murilo com a Gustavo Perto do barranco Murilo, chama Gustavo, chama pra lá Chama pra cá E o Gustavo tá apertando aqui, ó Murilo, Gustavo Gustavo, Murilo Deixa eu sair daqui, gente Senão vai sobrar até pra mim Gustavo, vai vir E agora? Vai jogar pra baixo do barranco O que que é isso? Vai, a bola não sai não Vambora Aí tá muito pertinho pra sair Tá doido, né? Vambora, gente Colocar pra se coçar aí E o que é gol? Tentou uma lambreta Mas caiu a corrente da lambreta aí Vamos lá, dá espaço pra ele sair E bora Liberado O juiz já liberou aqui o campo Gustavo Chama Gustavo Gustavo É embaçado, hein? Ué, que 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 é isso? Vamos lá, galera Como é final Vou deixar quem fizer ganha, certo? Vamos lá Tá um a um Tá equilibrado Tá da hora O salve é forte Olha lá O salve tá acostumado a marcar pivô Vai, eu continuo Vai, eu continuo Vai buscar, morelão Vocês já viram um futebol tão raiz assim? No mato, no barranco, na beira da linha do trem Golzinho Olha, vou falar com ele pra você Raizaço Poste de bola do Gustavo Gustavo dá um rolinho nele mesmo Aperta Chama O que que é isso? Gente Os caras tão querendo fergonha em mim É muito liso aqui Aqui qualquer descuida é chão Meu Deus do céu Agora vai gostar, vai Vai com calma, Gustavo Vai com calma, Gustavo Gustavo, presta atenção Ai, caramba Meu Deus Então vamos lá, galera Lembrando que Quando você desce lá, cansa, né? Então quando o cara vai chutando fora Ele vai cansando mais Murilo, pede espaço Sai de bola Aperta o árbitro Perto do barranco É passada, hein? Será que ele vai riscar Perto do barranco? Bicha corajoso, hein? Murilo Gostavo tá apertando Gostavo tá apertando Opa, saiu lá Saiu lá Vamos lá, Gustavo A saída de bola O bicho tá pegando, gente O bicho tá pegando O bicho tá pegando O Murilo e o Gustavo Tá equilibrado, hein? É a final do jeito Que tem que ser a final Murilo pra Gustavo Os caras tão só se estudando O Gustavo tá apoiando O Gustavo tá levinho Ô, Gustavo O Murilo tá se marcado Pra pegar, Gustavo Não, eu não, hein E lá vai de novo Lá vai de novo Desce, 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 desce Desce, desce O futebol mais país Do planeta Mais ao menos Esse último gol Tá difícil de sair Tá todo mundo Na cautela Com medo de ter que descer o barranco Mas tá tendo que descer toda hora Então vamos lá Bola lá com o Gustavo Oxi O Gustavo foi buscar a futebol Que que é Isso Vá, pô Vá, pô Vá, pô Vá, pô Ó, temos aqui o campeão A parte de ser campeão Foi uma das partes do desafio Agora vai ser a parte Emocionante também Que aqui vai sair o Terceiro colocado O quarto colocado E aprenda Eu tô ansioso pra falar a verdade Então vamos nessa Chama na pressão Tiago e Gustavo Tiago Só fala pra galera A galera ainda tá com dúvida O que que aconteceu com o seu olho? Foi fazendo o que? Levei o murro, né Mas vocês não sabem Como é que ficou A cara do outro moleque É zoeira Foi jogando bola Foi na dividida de futebol aí Mas faz parte Futebol é isso aí É jogo de contato É a verdade Então vamos lá Chama na pressão Gustavo Encarou o Tiago Gustavo Ele é gelado Se liga O jeitão que ele Ele vai firme Pega, pega, pega Ficou com medo, né Gustavo Então vamos lá Tiago saindo com a bola Pedala pra lá Pedala pra cá Chama, chama Que que é isso? Vambora Velocidade Velocidade Gustavo já chega avançando Já passa da metade de campo O Tiago prefira ficar na retaguarda Aqui Ficou com a bola 2 a 0 Ficou com a bola Chama na comemoração Vamos lá, Tiagão Agora Vamos que tem um minuto ainda Minuto Um minuto Tiago Perto do barranco Perto do barranco É perigoso, galera O que vocês acham aí? Gostaram aí? Vai um futebol com alpinismo Chama, 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 chama Pega aí, moleque Dá um boi Dá um boi Dá um boi Vamos lá Tiago pra Gustavo Gustavo pra Tiago Ui, o pessoal tá se estudando aqui Tá embaçado, hein Tiago Gustavo Ah Fica em bolacha Uau 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 Fica em bolacha O Thiago tá sentindo o peso do calor Olha É brabo na comemoração Ó De novo, hein Quando é equilibrado é assim, ó Um pra cada lado Então, mesmo procedimento Agora eu vou deixar o tempo rolar E quem fizer Terceiro colocado E quem não fizer Se prepare Já vai na pressão Gustavo Tiago O que que é isso? Não saiu Não saiu Não saiu Vambora Um pouquinho tem a margem de tolerância Olha, galera Tiago O Murilo dando a força aí Porque o pessoal tá cansado É isso aí E o Pix Tiago O Thiago jogou quase caiu no barranco Tiago, você tá sem medo do barranco, hein Meu O Thiago Se cair lá Eu pego, me garanto Sou o Homem-Aranha do barranco Opa, opa, opa Saiu Bola do Gustavo Ele estava na posse de bola Ele sem sorte Não passou o trem nenhuma vez pra eles Agora o Thiago Thiago Pedala pra lá Pedala pra cá O que que é isso? Chama Chama Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Ô Gustavo Isso aí foi um gol Um gol contra O que que foi? É claro que não Você acha que eu ia fazer isso? Epa, Maria Me explica o que aconteceu aí, Tiago Errei o Drigo Errei o Drigo Fala a técnica, né Que isso, Dona Maria É agora, hein Agora chegou o grande momento A prenda vai ser, ó Vocês já fizeram flexão aqui Certo? Certo? Sim A prenda vai ser Tem que ser um maromba do parque What? Em um minuto tem que fazer todo o circuito de academia do parque E aí, Tiagão Será que você consegue ser um maromba do parque? Será que ele consegue, galera? Não vai conseguir Não, não Eu não sei Em um minuto acho que ele não consegue Então vamos lá O que que o Tiagão tem que fazer agora? Agora é a hora da academia, né? Então vamos lá Um minuto pra ser um maromba do parque Valendo Um, dois, três e já Vai ser divertido Um pouco mais E lá vamos nós Meu Deus Vai perder Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Conseguiu Deu um minuto Ô Gustavo Você como grande campeão Você só assiste, né? É Então fala pra galera Dá um like aí Deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Fui E vamos nessa E fui Fui Fui